Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo, povo do meu Brasil, baroninho, já correu, óh, 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 bom dia, meu povo, como é que estão as coisas firmes, óh, porque toda feia que eu pego, vem cá, vamos conversar, rapaz, vamos, sabe que a gente é um conversar? Não, meu chefe, eu vou, eu vou tomar o meu café, meu chefe, tomar o meu café, eu queria, eu vou tomar o meu café, meu chefe, o senhor queria tirar uma dúvida com o senhor, bem, não, meu chefe, não, sim, com os meninos lá na frente, que a cara não precisa ver, Resolve também? Ela resolve, não, 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 eu resolvo não Toda vez que eu vou Cabacor do deve, rapaz, é o cabacor do deve, tô dizendo, é tu, putado no raio, só sai, isso, tá, olha, ferrugem, não come ferro, esse galego tá comendo ferrugem aqui na rua do carro, tô dizendo, é tu, tá comendo ferrugem aqui na rua do carro, tô dizendo, é tu, tá comendo tudo, foi ferida brava, meu Deus do céu, oxi É um comando que o cara fala lá no quartel, tu é casada com o sargento do exército, não sabe, não, tu fala firme, é tu, pra tu bater continência Casada com o sargento do exército, o cara fala continência, bate firme, ele não sabe, meia volta movendo, o que é meia volta movendo, tu sabe, tá por dentro do assunto, tá por dentro do assunto, rapaz, tá vendo?